Música Da onde vem esse vento, hein? E será que essas nuvens escuras, elas simbolizam o que? Será que vai chover? Será que vai esfriar? E quando uma nuvem está indo, daqui a pouco vem outra mais rápida atrás dela e se choca. Será que é aí que forma o trovão? Todas essas perguntas a gente sempre faz, e uma criança, muitos anos atrás, fez essas perguntas, cresceu, e hoje é um meteorologista que informa vários veículos de comunicação aqui da região sobre como vai ser a previsão do tempo. Com certeza você já foi beneficiado pela previsão dele. Vamos falar sobre o Léo Gusso e todas as histórias que envolvem essa personalidade. Ele também é radioamador. Vem comigo! A meteorologia faz parte da minha vida desde criança. Me chamava muito a atenção quando olhava para o céu e via as nuvens se transformar em tempestades. Mas eu tinha lá meus oito, nove anos, idade. Estava muito longe a compreensão. E na época a palavra meteorologia era praticamente inexistente, né? Não se conhecia. E um dia, conversando com o meu avô, o meu avô disse que tinha que fazer uma semeadura, semear algumas coisas, algumas localiças. Aí ele foi no calendário, foi no calendário, olhou e disse, ah, eu hoje vou semear, porque amanhã vai chover. Quando ele me deu as costas, eu fui lá olhar. Aí eu não vi nada escrito sobre isso, mas não entendia. Mas aí eu perguntei para ele. Mas, bom, me disse, depois da chuva, vai esfriar ou vai ficar igual? Como é que vai ficando? E ele me respondeu, ah, isso aí só deu, sabe? E o tempo passou. E aí, aos pouquinhos, fui para o colégio, perguntei para a minha professora, saudosa irmã de Eufânia, que hoje me presta o nome para a escola de segundo grau da irmã de Eufânia. e eu expliquei para ela, por que que acontecia as trovoadas, os trovões? E ela me respondeu, por que as nuvens se chocam? Aí, então, depois eu perguntei, e os relâmpagos, por que que acontecem também os relâmpagos? E ela me disse, por que as nuvens se rascam uma na outra. E um dia, sentado, olhando para as nuvens, e que as nuvens correram todas no mesmo sentido. E eu, como é que as nuvens podem se preocupar, por que se elas correm todas no mesmo sentido, né, em via única? Pensei, será que tem alguma que vai mais devagar, e a outra bate nela? Então, para perguntas, é coisa de criança, né? E assim foi. Aí, mais adiante, já no segundo grau, então, já tínhamos livros que traziam alguma coisa de conhecimento, começaram a esclarecer um pouco mais, mas era pouca coisa, sabe? Bom, enfim, o tempo passou. E mais tarde, então, quando chegou a idade do serviço militar, e eu fiz o meu serviço militar no QG do Quinto Comar, em Canoas, Forçada Brasileira, e lá, então, eu estudei meteorologia específica, científica, com oficiais meteorologistas. Lá, tudo se esclareceu. Mais adiante, aí eu comecei a participar com o pessoal aí do Aeroclube, sempre gostei de aviação também, então, aí eu comecei a desenvolver melhor a questão da meteorologia, depois comecei a repassar para os alunos, que estavam fazendo o brevê. E aí, muitos alunos que hoje estão voando em empresas, que eram alunos na época, e eu tive a felicidade de colaborar nessa área da meteorologia com eles. E também fui desenvolvendo melhores conhecimentos, continuando a estudar sempre. Mas nós não tínhamos tecnologia. A tecnologia, na época, era essa que nós temos aqui na frente, que eu utilizava, que eram os equipamentos do radioamador, porque eu me tornei radioamador nos anos 70. Então, como é que eu fazia? Utilizava aqui esses equipamentos, entrava em contato com os radioamadores da Argentina, do Uruguai, dos Paraguai, e eles me passavam as informações de cada localidade onde eles estavam. Aí, com essas informações, mais as informações locais, então, eu dou a água com a previsão de tempo. Mas isso levava muito a fome. eu me ficava lá três horas para volar uma previsão de tempo que depois era divulgada em três minutos. Outra paixão do Léo é o radioamadorismo, que é um hobby técnico-científico e um serviço de telecomunicações que é praticado em quase todos os países por pessoas habilitadas e licenciadas pelas autoridades de telecomunicações para fazer intercomunicação e estudos técnicos sem motivo de lucro. É possível afirmar que o radioamadorismo começou juntamente com as primeiras emissões de rádio no final do século XIX. Como ainda não existiam fábricas de rádio até então, mas a curiosidade da comunicação à distância era crescente, diversas pessoas começaram a montar seus próprios equipamentos e antenas de forma caseira a título de experimento e deu-se então o início desse hobby que se tornou conhecido no mundo todo. Esse, por exemplo, esse aqui era um receptor de navio alemão. Então a função dele era ele sintonizava uma estação de rádio estava recebendo o rádio aqui dá um sinal aí procurava aqui apertava aqui girava uma antena lá no navio e ia da direção onde estava a transmissão nos 360 graus. Isso era para identificar os inimigos ou então digamos que o navio estava em alto mar queria vir para o Brasil lá no arco do Brasil então ele procurava sintonizava um sinal de uma emissora brasileira aqui nas frequências e depois apertando aqui a antena girava e procurava o melhor sinal mais forte o tráfego da mensagem. E aqui você tem um pequenininho de madeira que não é específico. Ah sim, esse aqui então foi nos primórdios do rádio nos anos 20 você chamava rádios galina eram construções caseiras em que você recebia as estações de rádio porém ela tinha uma grande deficiência não ouvia em alto falante somente por fone era individual esse aqui então são já equipamentos formulados dos anos 40 e 50 é outra coisa esse aqui por exemplo é uma fábrica trouxa corto alegre é o orbifon esse é um dos modelos tinha vários modelos não? tem artes adentro esse é mais antigo ainda esse é americano esse é naquela da nossa bota mas o Twitter can o nome colocou essa indústria dessa fábrica de rádio uma das lembranças que Léo tem muito vívidas em sua mente é quando ele participou da busca por um antídoto de cobra para salvar a vida de uma menina em Porto Alegre entrou um radiomador de Porto Alegre dizendo que tinha uma menina que tinha sido picada por cobra hospitalizada em Porto Alegre e precisava de uma medicação e que estava difícil de localizar essa medicação e era para formar uma rede e um passava a informação para o outro e cada um na sua cidade ligava para uma farmácia sabendo se essa medicação estava aí um radiomador argentino do norte da Argentina disse olha tem um radiomador Santiago do Chile que ele tem um amigo dele que tem uma farmácia ligou e o cara tem a medicação até o aeroporto falaram com um comandante da Lan Chile se carregou de trazer essa medicação num voo que estava saindo em seguida umas 3 horas 3 de meia da manhã então veio o retorno que a menina tinha sido medicada e que ela estava reagindo então aqui dali foi demais fazer parte dessa rede hoje dificilmente isso acontece olha o celular é bom de tudo na época não tinha o celular a gente nem conhecia essa palavra então eu tenho aqui esse Grand Champagne da vinícola Peter Longo 1955 ele foi elaborado desenvolvido para inauguração dos primeiros voos internacionais brasileiros da Varig não eu eu